Ei, você tá me vendo aqui nessa pia todo dia? E você acha que eu gosto de ficar aqui nela, gente? Não gosto não. Assim, o meu desejo seria acordar à noite e fazer alguma coisa pra de manhã acordar bem arrumadinho, né? Bom, e aí de manhã tem que vir aqui limpar o caninho, arrumar muita coisa, o cachorro fazendo cocô no quintal inteiro. Então, muita coisa pra gente arrumar. Seria bom que essas vases estivessem bem limpinhas, mas não é assim que acontece, não. Quando eu chego em casa, porque eu trabalho meio-dia, chego sete horas da noite em casa. Quando eu chego em casa, gente, eu quero deitar no sofá e descansar. Geralmente eu tenho um almoço pronto, eu pego esse almoço, dou uma esquentada, faço a janta, e aí ficam essas vazias. Não são tantas, mas acaba te enrolando, porque você acordou, tem que pegar tudo e organizar até ficar tudo pronto. Já foi horas, né? Horas e horas. Aí é por isso, gente, é assim, sabe, que eu tô planejando comprar pra mim um presente. Sabe? Porque eu tava pensando o seguinte, se eu arrumar um empregado doméstico, primeiro que eu não posso pagar, né? Se eu tava fazendo as contas, eu ia gastar mais ou menos aí R$1.500 por mês pra manter o empregado, talvez mais pagando os impostos, adicionando carteira. Enfim, sabe que é bem difícil ainda arrumar alguém que faça as coisas do seu jeito, aquele jeito que você gosta, que às vezes você sabe que a gente é bem joada, né? Aqui, só pausando um pouquinho, tô mostrando pra vocês esse flotador, gente, aqui tava bem amarelo, que meu marido comeu um caldo aqui dentro desse batedor de alho, e aí ele ficou manchado. Aí eu tô passando aqui esse produto que é um flotador, gente, que ele tira todas as bactérias, tá vendo aqui? Aqui, Maximum, ele é bem legal. Aqui, por exemplo, eu vou lavar aqui essa tábua de carne, né? Que o povo aí reclama que é muito cheio de bactérias e tudo, taca o bombreu aqui, taca o cloro, taca tudo. Na realidade, né, isso aqui não é um cloro, né? Isso aqui é um flotador de sujeira que tira bactérias. Mas voltando ao assunto das vasilhas, que eu não quero deixar suja à noite, acordar de manhã, sentar com esses cabelos todos levantados, parecendo uma louca, e lavar essas vasilhas tudo cansado e sair correndo, gente. Eu resolvi me dar um presente, que é uma máquina de lavar louça. Até deixei aqui o espaço debaixo da minha pia, e aí você fala, nossa, mas uma máquina de lavar louça é luxo. Gente, pra mim não é luxo, trabalho fora. Eu vou guardar dinheiro aí uns 10 meses, já tô aqui planejando guardar 300 reais por mês. É um pouco apertado, mas é pra isso que eu trabalho fora. É pra ter um pouco mais de luxo, é pra ter um pouco mais de conforto. Eu quero fazer uma academia à noite, em vez de ficar na cozinha à noite, eu quero me cuidar, eu quero emagrecer, quero fazer uma dieta, quero ficar bonita, sabe? Quero me sentir bem, quero me sentir empoderada. E aí ficar nessa pia aqui, gente, com essa barriga molhada aqui, pra mim não tá tendo, não tá sendo vida. E aí é por isso que eu tô aí trabalhando firme nesse projeto, cozinha nesse projeto, automação de cozinha, uma cozinha que funcione sozinha também, sem eu precisar aqui ficar metade do meu dia aqui. Eu quero cuidar de mim. E se você gostou, curte, comenta e compartilha. Beijos! E aí E aí